Saveiro Cross do Batista, Clevelândia, Paraná DJ Deni de Clevelândia Eita porra! Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pro mar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Saveiro Cross do Batista, Clevelândia, Paraná Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pro mar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Que tal um beijo agora? Saveiro Cross do Batista, Clevelândia, Paraná